E aí o povo? A gente já almoçou. Ai, tô almoçando agora, ó. Como é que foi o almoço de vocês ontem? De hoje, aliás, né? De ontem, olha só. De hoje, me conta aí. Aqui, ó. Gente, quem gosta de planta? Tô na casa da minha mãe. O que não falta é planta, ó. Ó. O que não falta é planta. Não tô planta, ó. Amo planta. Ó. Vai plantinha aí. Almoçar. Almoçando um bifinho. Ó. Uma batatinha. Muito bom. Ó. 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 Me conta aí, ó, o que vocês almoçaram aí também. Um feriadão. Um feriadão.